Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o horóscopo do mês de outubro de 2023. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, chama mais uma pessoa para participar. Quer marcar sua consulta comigo? Me procure no WhatsApp. É o 21-979-06-4248. Consultas de 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Temos também as opções de perguntas avulsas e perguntas urgentes. Perguntas avulsas respondidas em até 10 dias úteis e perguntas urgentes respondidas em até 3 dias úteis. Marque sua consulta lá no WhatsApp. 21-979-06-4248. Zap já! Na descrição do vídeo tem também o Grimoro de Afrodite, Curso de Reikus 1 nível 1, nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lakshmi, Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. E já temos o ritual do nosso mês de outubro. Você que quer participar do nosso ritual do mês de outubro, será dia 31 de outubro esse ritual. Ritual das bruxas! Olha que maravilha! É ritual para tudo que você puder, mas dá. Você pode pedir o que você quiser para a energia das bruxas, que elas trabalhem em várias vertentes. Prosperidade, amor, vitalidade, foco, sabedoria, intuição, conexão com as próprias bruxas, desmanchar a energia negativa que esteja atrapalhando a tua vida, justiça, proteção e muito mais. Ritual das bruxas, dia 31 de outubro. Garanta a sua vaga no nosso ritual através do WhatsApp 21 97906 4248. 21 97906 4248. Zap já! Valor super acessível, dá para parcelar e vagas são limitadas, tá? Então, Ritual das bruxas, me procure lá no nosso WhatsApp. Sem mais delongas, primeiro signo Aries, dinheiro e trabalho. Atenção, arianos, vocês poderão ter ali algum tipo de problema envolvendo as finanças, tá? Alguém prometendo uma coisa de investimento fácil, uma coisa... Sabe que vocês vão ver depois que se vocês toparem, vocês vão se prejudicar, tá? Cuidado com para não cair no conto do vigário. Para quem busca emprego, está favorável a partir do dia 10. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, tem crescimento profissional, contanto que você se esforce um pouquinho mais. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, não vejo grandes novidades para você esse mês. Vejo que você precisa trabalhar mais o amor próprio. Para os comprometidos e comprometidas, alguns aborrecimentos por conta de finanças. Na saúde, atenção com a vista cansada. Banho para você esse mês vai ser banho de boldo, na cesta, corpo inteiro inclusive, cabeça. A cor é branco, cristal, é o quartzo leitoso. Próximo signo, touro, dinheiro e trabalho. Atenção, taurinos, que vocês poderão ali ter uma oportunidade bem bacana de fazer uma renda extra. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 19. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, necessidade de você vencer a procrastinação. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão vir a se envolver com algum amigo, amiga ou alguém apresentado por amizade. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de reinventar o relacionamento, sair um pouquinho da rotina, da mesmice, que o relacionamento é um tanto morno, né? Na saúde, atenção com joelhos. Banho para você esse mês vai ser um banho de canela de velho, num sábado, pescoço para baixo, a cor é ocre, cristal, olho de tigre. Próximo signo, signo de gêmeo, dinheiro e trabalho. Mês interessante para que você possa se reorganizar a nível financeiro, traçar ali novas metas para a sua vida material. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 11. Uma coisa que não era o que você queria, mas é uma oportunidade, né? Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, veja o estresse com cliente ou chefe. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando através de redes sociais. Para os comprometidos e comprometidas, fofocas da família do par poderão atrapalhar o relacionamento. Na saúde, atenção com o sistema gastrointestinal, melhora a sua alimentação para ontem. Banho para você esse mês vai ser um banho de alecrim na terça, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor para você é verde, cristal jadeita. Próximo signo, signo de câncer, dinheiro e trabalho. Mês muito bom para que você possa fazer cursos, coisas para você se aperfeiçoar profissionalmente. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 20. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, prosperidade entrando para vocês, vocês conseguindo ali ter uma melhoria nesse campo material. Vida amorosa, solteiros e solteiras, novidades boas chegando. Possibilidade até de engatar uma coisa mais séria. Para os comprometidos e comprometidas, tem novidades no relacionamento, você conseguindo reinventar essa relação e dando ali um gás novo para vocês. Na saúde, atenção com os dentes, parte dentária. Banho para você esse mês vai ser um banho de manjericão na quarta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor para você é verde claro, cristal amazonita. Próximo signo, leão, dinheiro e trabalho. Mês interessante para os leoninos resolverem pendências burocráticas. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 23. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, necessidade de você se reorganizar no trabalho. Organize melhor o tempo dedicado ao trabalho, melhor dizendo. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo novos encontros casuais, mas nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de você pegar um pouquinho mais leve com o par, se irritar menos, tem menos DRs. Na saúde, atenção com as articulações dos braços. Banho para você esse mês vai ser um banho de canela de velho. No sábado, pescoço para baixo, a cor para você vai ser ocre. E o cristal é o olho de tigre. Próximo signo, signo de virgem. Dinheiro e trabalho. Mês interessante para compra e venda e aluguel também de imóveis para os virginianos e virginianas. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 9. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, vejo destaque profissional se avizinhando para vocês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidade chegando para uma pessoa que me parece que mora em outra cidade, outro estado ou mesmo até outro país. Uma pessoa que mora longe de você. Virar através de uma rede social. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de sair da mesmice nesse relacionamento. Apimente um pouquinho mais as coisas a nível íntimo. Na saúde, atenção com a parte renal. Beba mais água. Banho para você esse mês. Vai ser um banho de hortelã. Corpo inteiro, inclusive cabeça, num sábado. Corpo para você verde. Cristal esmeralda. Próximo signo, signo de Libra. Meu signo querido. Vida profissional financeira. A vida financeira tem melhoria para você. Possibilidade de ganhar um dinheiro inesperado esse mês. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 13. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, muito dinheiro entrando, você conseguindo se organizar a nível financeiro. Tem crescimento, tem destaque, tem prestígio para você a partir desse mês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão engatar uma coisa mais séria com alguém que você poderá vir a conhecer em redes sociais. Para os comprometidos e comprometidas, mês harmônico, tranquilo, romântico para vocês dois. Na saúde, vitalidade em alta, tudo tranquilo, você conseguindo ali melhorar os seus hábitos de alimentação. Banho para você esse mês vai ser um banho de folhas de louro, quantas você quiser em número ímpar, numa quinta-feira ou num domingo, o corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor para você, dourado. Duas cores para você, dourado e amarelo. Cristal, espirita e citrino. Próximo signo, escorpião, dinheiro e trabalho. Necidade de você ter atenção com gastos repentinos esse mês, hein? Sobretudo envolvendo a casa onde você mora. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 25. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, algum tipo de estresse no ambiente profissional. Entra por aqui, sai por aqui para você não se estressar. Nada de não levar desaforo para casa. Vai ter que engolir alguns sapos sim esse mês para que você não se aborreça. Vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo nada sério. Mas vejo uma possibilidade de engatar alguma coisinha ali, um apaixonite com alguém que já possui um relacionamento pré-existente. Então não crie expectativa que essa pessoa não vai largar a pessoa que está, não vai largar para ficar com você. É uma apaixonite, é uma coisa transitória. Não recomendo, mas eu vejo que vai acontecer. Está bem forte essa possibilidade para vocês. Para quem já é comprometido, vejo um mês tranquilo, harmônico, romântico. Na saúde, atenção com relação ao seu sistema cardiovascular, sobretudo se você já tem hipertensão, por exemplo. Banho para você esse mês vai ser camomila, no domingo o corpo inteiro inclusive cabeça. A cor para você vai ser a cor amarelo claro e o cristal vai ser o quartzo branco. Próximo signo, signo de sagitário, dinheiro e trabalho. Mês interessante para o pessoal de sagitário reorganizar as finanças. Está favorável também para a compra e venda de automóveis, de motos, de caminhões, de meios de transporte. Para quem busca emprego, tem oportunidade chegando para você a partir do dia 11. Para quem é autônomo ou profissional de carteira assinada, tem novidade chegando no seu trabalho, você com mais criatividade, tendo algumas transformações para melhor ao longo do mês de outubro. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter alguma coisa mais séria com alguém que você conhecerá numa saída, que você vai, uma boate, um show, um restaurante, uma viagem, uma saída. Para os comprometidos e comprometidas, mais harmonia no relacionamento, vocês conseguindo ali acertar os ponteiros. Na saúde, atenção com as articulações das pernas. Banho para você esse mês vai ser um banho de hortelã na quarta-feira, pescoço para baixo, cristal para você amazonita, cor verde claro. Próximo signo, signo de capricórnio, dinheiro e trabalho. Meios interessantes para que você possa ali resolver pendências burocráticas a seu favor. Você que está querendo resolver aposentadoria, inventário, processo trabalhista, vai ter favorecimento para você esse mês. Tudo que envolva justiça e papéis tem favorecimento para quem é de capricórnio. Para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 13. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, novidades, melhorias no ambiente de trabalho. Vai ralar bastante sua camisa, mas vai ter um esforço recompensado. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, possibilidade de retomarem algo com alguém do passado. Para os comprometidos e comprometidas, também alguém do passado vai te procurar. Fica atento, não recomendo dar muita trela para essa pessoa, não. Na saúde, atenção com relação ao seu sistema gastrointestinal, mas não por conta de alimentação não, mas por conta de ansiedade, estresse. Fique atento a isso, tá? Banho para você esse mês vai ser de camomila no domingo, o corpo inteiro inclusive cabeça, a cor para você é amarelo e o cristal citrino. Próximo signo, aquário, dinheiro e trabalho. Vejo necessidade de você se reorganizar financeiramente, buscar aprender sobre investimentos para você pensar no seu longo prazo. Para quem busca emprego, oportunidade a partir do dia 19. Para quem é autônomo, estresse com cliente. Para quem é profissional de carteira assinada, possibilidade de um estresse sério com alguém do trabalho, inclusive podendo até resultar numa demissão. Se você é funcionário público, menos mal, mas mesmo assim esse estresse pode acontecer. Vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades, só um contatinho ou outro casual, nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia no relacionamento, você conseguindo ali compreender melhor o par e se dedicando mais a essa relação. Na saúde, atenção com a coluna. Banho para você esse mês vai ser um banho de canela de velho. Num sábado, corpo inteiro, inclusive cabeça, a cor para você vai ser o ouro velho e o cristal para você vai ser o olho de tigre. Próximo signo, signo de peixes, dinheiro e trabalho. Piscianos e piscianas poderão ter gastos repentinos ao longo desse mês. Atenção, para quem busca emprego, tem oportunidade a partir do dia 17. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, vejo fofocas atrapalhando o seu desempenho profissional. E falta de foco também, sobretudo para os autônomos. Para a sua vida amorosa, solteiros e solteiras têm novidade chegando, possibilidade de conhecer alguém bem compatível com você a nível intelectual, inclusive espiritual. Para os comprometidos e comprometidas, alguns estresses por conta da família do par, melhor dizendo. Fofocas da família do par. Na saúde, atenção com tudo que envolva a sua parte renal. Beba mais água. Banho para você esse mês vai ser um banho de calêndula. Num domingo, o corpo inteiro, inclusive cabeça. Cor para você vai ser a cor laranja. Cristal, cornalina. E essas são as previsões do horóscopo para o mês de outubro. Todos os signos do zodíaco. Você que gostou, curte, comenta, compartilha. Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual das bruxas do mês de outubro, me procure no WhatsApp. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Láxima e mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe. Tem muita novidade chegando para os membros do canal, hein? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoe. Um excelente mês de outubro para todos nós. Meu aniversário dia 15 de outubro. Eu aceito presentes. Que os deuses nos abençoe. Um excelente mês de outubro para todos nós. Prosperidade sempre. Um excelente mês de outubro para todos nós.